Vamos ver, pode chegar a 21º no gol, vitória, vai Escudeiro! Gol! Lula, vitória! Escudeiro na cobrança do pênalti! Bateu bem no canto direito, não deu pro goleiro Tiago Cardoso. Escudeiro comemora. De novo a cobrança, canadinha na bola! Jogou no canto direito do Tiago Cardoso, tentou chegar nela, não conseguiu! Vitória lá na frente. 1 a 0 para o centro do Santa Cruz. Descide pela direita, vem o Vitória, levantamento para a área, vem o desvio! Gol! 1 do Vitória, Elton, camisa número 9! 8 minutos de partida! E o Vitória já faz 2 a 0 para cima do Santa Cruz! O levantamento da área, subiu mais alto, Elton! Desviou de cabeça! E colocou essa bola no cantinho! Ficou sem reação, olha o Tiago Cardoso! 2 a 0, Vitória! Durante um segundinho, lá vem o lançamento. Bola para a área, o Santa Cruz tenta apertar. Luizinho, levantou, bola fechada na área. Olha, escapuliu ali do domínio, sobrou para o João Paulo, o toque para o Lele. Dominou, levantou na área, o Lele veio, o toque de cabeça! Gol! 1 do Santa Cruz! Aos 10 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz diminui com o Luizinho! De novo, o levantamento do Lele, Luizinho apareceu! No momento do passe, estava atrás, a posição era legal, escorou de cabeça, o Luizinho para o fundo do gol! Diminui o Santa Cruz, 2 para o Vitória, 1 para o Santa Cruz!